Em constante renovação Renovai-nos no Espírito, Paulo Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 23 Aperfeiçoar para o bem é impositivo da lei Em muitas ocasiões afirma-se de cansado Sem qualquer recurso para empreender a tua transformação Acreditas-te, doente, incapaz Diz-te, inabilitado, semi-morto No entanto, agora, como há séculos de séculos A natureza em tudo é sublime renascimento Renovam-se os dias, renovam-se as estações Velhas árvores decepadas deitam vergúntes novas Pedras multimilenárias dão forma diferente Aos serviços da evolução Na própria química do corpo Em que temporariamente resides A inovação há de ser incessante Renova-se o ar que respiras Renova-se o alimento que te nutres Renova-se a organização celular Em que te apoias Renova-se a limpeza que te acalenta a saúde Deixe assim que a tua emoção e a tua ideia Se transfigurem para fazer o melhor Estuda, raciocina, observa e medita Mais tarde é certo Que a reencarnação te conduzirá Para novas lutas e novos ensinamentos Entretanto, permanece convicto De que toda lição nobre Aprendida hoje Por mais obscura e mais simples Será sempre facilidade A sorrir-te amanhã Emano Por Francisco Cândido Xavier Palavras da vida eterna Acesse o nosso site www.mesmerism.com Acesse o nosso site www.mesmerism.com